Colou! Bora pro jogo, cola no explosão, saída foi do ar. Ondas da Nova Friburgo, sai jogando o goleirão, olha lá, vai tentar driblar, conseguiu. Passou na primeira pelo Gerson, tira o perigo, afastando o goleiro. Quem saiu foi o Pedro Rangel, ex-goleiro do Fluminense, já bate bola. Era pro Janderson, quarta defesa, bola sobra da bicicleta, nenhum perigo. Bora pra linha de fundo, é apenas tiro de meta na tentativa do Janderson, hein, Thiago Brandão. Jogador usinou pelo meio pra Eric Pulgar, vai queimar a pontua, tirou bola mascada na zaga, vai pra escanteio, Sidão. Era a boa chance da equipe do Flamengo, transição feita pela ponta canhota, a Cebolinha com o Gerson, a bola sobrou no centro da grande. O Lucas tentou golpear, golpeou mal, perdeu, já ganha a representação do Dragão, tomada a bola pelo menos com falta e vai pintar cartão. Primeiro cartão do jogo, uma entrada duríssima na briga pela bola, ali na linha do meio do campo, tá de olho na jogada, o Sidão Marinho. E aí, Sidão? É, o Hurtado chegava muito forte pra cima do Gerson, quando ele roubava a bola na tentativa de contra-golpa. Tá, galera, ao lado do Lucas, mão aqui, volta a Cebolinha, dominou, vai queimar, bateu, fraquinho, defendeu o goleiro Pedro Rangel. Pegou de chapa no pé direito, mas bateu fraco o Cebola, hein, Sidão? A transição rápida da equipe do Flamengo, quando vinha pela ponta canhota, Cebolinha foi acionado. Vem a rascaeta, manobrando, preparou, cruzou, vai emendar, faturou! É gol do Mengão, é gol do Mengão! Gol! Gol do Artilheiro, derrama, senhor, derrama, senhor, derrama, porque o Pedro é matado! Cruzamento na direita do Luiz Araújo, que ganhou na dividida, Pedro, recebeu, recolheu, girou, botou no fundo do barbante, foi o Arrasca que botou essa bola na área, Arrasca cruzou, Pedro emendou, no fundo do gol, no fundo do gol, o primeiro do Mengão, mais um do Pedro Artilheiro, derrama! Novamente a Léo Ortiz, Domino lançou, virou, procurou Cebolinha pela esquerda, tentou quebrar para o Gerson, errou, mas tomou a falta, por isso que ele errou, né? O Rony chegou dando duro, é falta para o Mengão bater. Preste, Centro de Engenharia e Medicina do Trabalho, exames ocupacionais, laudos técnicos, atendimento ao ex-social, tudo em um só lugar na Preste. Norambetano! 26, 26 do primeiro tempo, Maracanã, faltando 19 para acabar em o placar da Macfie, está construindo, está reformando, locação de caçambas, máquinas e ferramentas elétricas da Macfie, 9 de costas para o gol, soltou o Luiz Arão, já ajeitou, vai pentar, queimada fraquinha, a chance, o Mengo, cruzamento para trás, e agora a cabeçada para fora do Varela! A Zaga chegou dividindo, por isso é escanteio, mas o Mengo aperta, o Mengo pressiona, Sidão! E o Tite está ouvindo o canal da Litoral, e o Gerson chama Davi Luiz, pode experimentar, apontou, atirou o bola aqui com o Pedro! O Tano dominava o Mengão, vem trabalhando, virando a rascaeta, manobrou o giro, virou, foi derrubado, falta pela meia, o Dragão apela e pinta mais um cartão, hein, Sidão? É, mais um amarelinho, dessa vez para o Camisa 4, o Pedro Henrique chegou muito forte para cima da rascaeta, aquilo que a gente falava, o Atlético desde a primeira rodada, é uma equipe que faz muitas faltas dentro do gramado, muitas faltas no campo de jogo, dessa vez o Arrasca dominava, próximo ao ciclo central, recebeu a... Varela, um bolão, penetrou, pintou o segundo, ele perdeu a passada, a Zaga vem cortando, e bota para escanteio, o Varela dominou mal, a bola que era linda, no comando na direita, ó, Sidão! E que jogada dos uruguaios do Mengão, a rascaeta e Varela, fizeram uma jogada na individual... A rascaeta, penetrou, vai ser um golaço, tentou driblar, caminhou, a Zaga prendeu, sobrou o bola, tentou emendar o Ayrton, trava a defesa! Bota a bola para fora, só que o Juizão vai dar falta do Arrascaeta, na dividida, quando ele tentou ganhar do zagueirão, hein, Sidão? É, detalhe para a boa triangulação da equipe do Flamengo, bola vinha pela ponta canhota com o Ayrton Lucas, ele faz o cruzamento, quase que a raspidaria perigosa, o Dragão cresce no final, olha a bola para o Janderson, penetrou, chutou, Matheus Cunha! Com o pé direito, defendeu, reboteando o chute do Janderson, o Juizão está rolando, a bola está valendo, cola no explosão, Janderson lançou no comando, cruzamento, hurtado, olha o Shailon cabeceou, Matheus Cunha! Sensacional, voltou, cruzamento, mergulha, Matheus Cunha, para defender, levantou o segundo pau, corria Luiz Fernando, domina a bola, tentou rolar no Rodalega, a Zaga do Mengo corta com o Varela, a bola vai na linha de lado, o Dragão voltou animado, para esse segundo tempo, deu falta ao árbitro, deu falta ao árbitro, incrível do Gabi, Shailon bate falta, olha lá Pedro Henrique testou, Matheus Cunha! Está firme o goleirão do Mengão, o medo era que ele estivesse em ritmo de jogo, mas já foi exigido, testado, e bem, agora o Davi Luiz caiu, desabou lá na dividida, está estirado no gramado, o zagueiro Davi Luiz, hein Tiago? Ficou caído o Davi Luiz na disputa, o aplicativo que é levinho, faça o seu cadastro, socios.com, parceira do Mengão, parceira da Litoral News, quem são do primeiro, que é do Gonzalo, caminhou Luiz Araújo, penetrou, vai bater a pontua, tirou para fora, mas pelo menos, deu uma arrancada legal, aí o Luiz Araújo, se deu? É, foi uma boa possibilidade, para a equipe do Flamengo, para tentar, procurou o jogo para aí, então solta para o Arrasca, e agora vai fazer, bateu, faturou! Gol! Gol! Do gênio, do craque, do ídolo, do monstro, Arrascaeta, de pé direito, recebeu, botou no fundo, no barbante, Arrascaeta, explode essa galera, amplia para o Mengão, tranquiliza o torcedor, Arrascaeta, de pé direito, dentro da área, no canto do bonil, estufando a rede, explode Mengão, explode Mengão, e no Rio não tem outro, igual Mengão, é raça, amor e paz, o Gabigol, vai sair também, na equipe do Flamengo, 2, Guidierno Varela, entra no...